Em instantes, noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá a todos, vamos conhecer uma fazenda de cria que virou boitel no interior de São Paulo. Engorda 7 mil cabeças, em média, por ano, com resultados satisfatórios, utilizando as estratégias da DSM. Agora, no noticiário Tortuga. Uma fazenda de cria que se reinventou, diversificou e se especializou na terminação intensiva de gado de corte. Um case de sucesso e eficiência na prestação de serviços que não abre mão dos produtos e estratégias de nutrição e suplementação vitamínica da DSM. A equipe do noticiário Tortuga traz todos os detalhes agora do boitel de Avaré. O Cairo Rodrigues esteve lá. Acompanhe. Estamos no boitel Avaré. Aqui do meu lado, Felipe Reigadas. Felipe, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Cairo. Agradeço a oportunidade aí. Bom dia ao pessoal do noticiário da Tortuga. E vamos falar um pouquinho sobre o boitel Avaré hoje. Com certeza. Obrigado por nos receber aqui. E, Felipe, conta pra gente aí a história do boitel Avaré. Quando vocês começaram e como aqui que surgiu essa iniciativa, essa ideia? Em 2018, a gente trabalhava com vaca de cria aqui e começou a reformar as pastagens. Plantando milho para recuperar os pastos. E aí, conseguimos fazer a silagem de milho. Com a silagem de milho, aproveitando a estrutura que já tinha na propriedade, a gente começou a engordar os bois. Acabou se tornando a principal atividade da propriedade. Tivemos que vender a vaca de cria por falta de espaço. Plantamos milho na área total da propriedade para fazer a silagem e, com isso, engordar os animais aqui no boitel. Como que é o trabalho que vocês estão realizando aqui hoje? Qual a média de animais que passam aqui pela fazenda? A gente tem capacidade estática de 2 mil cabeças e passa em torno aí, acredito eu, de 6.500 a 7.500 cabeças a ano aqui. Os animais ficam em torno de 100 dias. E acabou se tornando a atividade principal da propriedade o boitel, onde os clientes trazem os seus animais para a gente engordar. Aqui a capacidade nossa são de 2 mil cabeças e passa em torno aí de 7 mil cabeças a ano. Como que é o dia a dia aí aqui do boitel? Como que vocês estão realizando esse trato? O cliente, ele confia em vocês para engordar o animal dele. Conta para a gente como que é, para que outros também aqui conheçam mais sobre o dia a dia do boitel. Eu acredito que a principal causa do boitel girar e se tornar produtiva é a confiança que o cliente tem na gente aqui do boitel alvaré. Hoje a gente comenta que a gente não tem clientes, a gente tem amigos. Graças a Deus a confiança é plena, então isso aí facilita um pouco o negócio. Hoje a gente trata os animais com silagem de milho, polpa cítrica, caroço de algodão, farelo de soja e o núcleo da DSM. Tem dado bons resultados e os clientes têm ficado satisfeitos. A gente teve uma ampliação, que a gente teve do boitel, devido ao aumento do preço da rouba também, que com esses tempos aí ajudou e o pessoal se interessou. Então, isso aí eu acredito que facilitou bastante para chegarmos onde a gente está hoje. Quais os benefícios para um cliente trazer aqui para o seu boitel esse animal? Hoje, do jeito que está o mercado, você falou sobre a rouba, mas por que o pecuarista é vantajoso para ele trazer o animal com o boitel? Tem várias vantagens. Se você for engordar o animal na sua propriedade, você vai ter que ter a estrutura, você vai ter que ter vagão, vai ter que ter trator e um pessoal adequado para trabalhar contra isso. mais a dieta. O investimento é alto. Precisa ver se você vai rodar o ano inteiro com isso aí ou não. Quando você não roda o ano inteiro, você vai ter pessoal parado, um material parado, uns equipamentos parados. Isso aí é custoso, então não é tão vantajoso. Qual a vantagem do boitel? A gente aqui está preparado, tem estrutura, tem maquinário, tem o pessoal que acompanha a gente com a dieta balanceada, corretinha, para ter uma melhor engorda dos seus animais. Com isso, mesmo ele pagando a diária para a gente, sai mais barato do que ele engordar na propriedade dele. Então, vocês pensam em todas essas situações aqui, fizeram o investimento, porque vocês rodam o ano inteiro, né? Essa é uma das maiores vantagens aí para o cliente, né? Com toda certeza. A vantagem aqui de rodar o ano inteiro, então com isso a gente consegue diminuir o custo operacional. Diminuindo o custo operacional, você consegue ter uma margem maior para o cliente que vai trazer os animais aqui. E como que hoje vocês pensam aí nas estratégias, como vocês estão rodando o ano inteiro, como criam as estratégias aí para engordar esses animais em todas as épocas, em todos os climas? A gente sabe que tem ano que chove mais, chove menos, época de seca dá uma apertada aí no gado. Como que vocês criam essas estratégias? Bom, vamos lá. A gente consegue pegar os animais conforme a capacidade de silage que a gente produziu aqui. Se for um ano bom, conseguiu produzir bastante silage, aí a gente trabalha com casa cheia. Quando não consegue produzir tanta silage assim, aí a gente diminui um pouco a quantidade de animais que trabalham aqui para poder ter uma dieta balanceadinha e bem correta e não faltar insumo para os animais. E hoje, para o pecuarista que está nos assistindo aí, que quer trazer um animal para o boitel, ele precisa de preparar esse animal? Como que é a parte de adaptação também desses animais? O ideal seria que os animais tenham entre 12 e 14 arrobas, que esse seria o ponto ótimo da engorda no boitel. O animal já é mais formado, seria só por carcaça, acabamento e gordura. Se ele traz os animais um pouco mais novos, teria que fazer uma recria e com que esses animais cresçam aqui dentro da propriedade e depois vai para a fase de engorda. Então, ele não precisa preparar o animal. Aqui a gente já tem uma dieta de adaptação, tem uma dieta de crescimento e tem uma dieta de engorda. Então, são três dietas que a gente trabalha. Conforme o gado, conforme o peso dos animais que vêm, a gente determina o tempo de cada dieta. Beleza, e continue nos acompanhando que a gente vai mostrar para vocês agora algumas cenas aqui do boitel e também como que funciona principalmente a parte de nutrição desses animais. E Felipe, a gente sabe hoje da importância que o manejo ele tem para o resultado do rebanho, inclusive o bem-estar animal. E aqui são coisas que vocês priorizam aí no dia a dia aqui no Boitel Avaré. Desde a chegada dos animais até a parte final dele do embarque. A gente tenta trabalhar com o mínimo de barulho possível dentro do curral para não estressar os animais. O pessoal não trabalha com varinha para bater nos animais, para tocar isso aqui. A gente tenta sempre trabalhar da maneira mais calma, para deixar o animal mais calmo. Por que eu falo isso? Um animal chegar estressado no coxo, ele vai demorar aí dez dias para se adaptar e vir comer e tudo mais. Ou seja, meu cliente está pagando dez dias e ele só está perdendo, não está ganhando nada. Se o animal sai manejado corretamente do curral e chega na baia mais tranquilo, mais calmo, ele já começa a se adaptar melhor e já começa a ter um ganho de peso com menos dias de adaptação. Então isso aí é vantajoso para o cliente. Tanto para o animal, o bem-estar dele, quanto para o bolso do cliente. Então ele está pagando as diárias e já está começando a ter resultado com menos tempo de adaptação. Os animais quando chegam de longe, a gente leva eles para um semi-confinamento, que é uma área maior, os animais vão ficar com menos contato de gente, então eles vão ficar mais calmos naquele lugar, se adaptam àquele lugar e depois a gente traz para as baias cobertas e cimentadas aqui, onde vai ter mais contato com o pessoal, mas aí eles já estão adaptados à movimentação, à gente, à trator, à barulho e tudo mais. Então isso faz com que o cliente tenha um resultado financeiro muito melhor. E aqui no Boitel Avaré, a gente está vendo aqui agora os animais ao fundo, um confinamento com sombreamento, todo um trato, um bem-estar animal que é colocado em prática aqui dentro do manejo. A gente estava falando das estratégias de suplementação, queria que você falasse mais para a gente hoje exatamente o que vocês estão dando para alimentar esses animais, esses lotes de animais que a gente está vendo aqui e quais são as estratégias de suplementação e também de engorda deles. A gente trabalha aqui na dieta de adaptação, a dieta de crescimento e a dieta final, que é a dieta de engorda. A dieta de adaptação é a dieta mais volumosa, então você usa mais silage de milho e menos concentrado. A dieta de crescimento é uma dieta de proteína mais alta, faz com que os animais cresçam mais rápido. E a dieta de terminação é uma dieta com energia maior, que é onde o boi vai colocar um acabamento melhor, vai colocar uma cobertura de gordura melhor. Aqui a gente trabalha com silage de milho, com polpa cítrica, milho moído, farela de amendoim e o núcleo da DSM. Toda essa mistura balanceada, cada um com as suas quantidades exatas, a gente faz uma mistura no vagão misturador e solta no coxo para os animais. Tudo balanceado, acompanhado, tanto com o pessoal da tortuga, quanto o pessoal da nutro, que ajuda a gente bastante aqui também. Tudo feito um cálculo, um estudo em cima, para tornar essa dieta bem específica para cada tipo de animal, cada tipo de lote. Um lote mais novo, um lote mais zerado, um lote que é só para pôr acabamento de gordura, um lote que precisa crescer e engordar. Então a gente usa estratégias diferentes em cada lote, para cada tipo de animais que os clientes trazem aqui. Hoje qual núcleo vocês estão usando? Fosbov Confinamento 400. Quais os resultados que toda essa formulação e essas estratégias que vocês montaram aqui para dentro, focando em cada fase do animal, quais os resultados que isso está trazendo aqui para vocês? A gente está com uma engorda de boa qualidade, os clientes podem comprovar isso. Graças a Deus tem dado bastante resultado e eles têm ficado contentes com a engorda. Então isso é o principal passo aí, é você satisfazer o seu cliente, deixar ele confiante com que ele traga mais animais para você engordar. O peso de abate hoje, uma média aproximadamente de 540, 560 quilos. Animais novos, que é o padrão de frigoríficos que hoje estão exigindo, que é para exportação China. Então os animais vêm mais novos, são abatidos mais novos, mais leves, mas é a carcaça que eles estão esperando. E o Robertinho está aqui com a gente também, queria convidar ele aqui. Robertinho que é da Vieira e Doro, representações. Tudo bom, Robertinho? Tudo bom, graças a Deus, cara. Prazer em recebê-los aqui. Nosso parceiro Felipe aqui do Boitel Alvaré. Um grande parceiro da DSM, juntamente com a Nutri aqui, que é um parceiro, uma empresa que fomenta muito o nosso núcleo aqui na região. E a gente estava conversando com ele aqui agora justamente sobre essa estratégia aí da suplementação. Qual que é a importância da tecnologia que eles colocam aqui hoje dentro da dieta do rebanho para o resultado que o cliente dele espera? Sim, tecnologia hoje dentro da pecuária brasileira é muito importante, né? Principalmente visando saúde de animal, qualidade de acabamento de carcaça, qualidade no ganho de peso. Colocando tecnologia dentro da propriedade você vai conseguir esses resultados, melhorando muito a capacidade econômica e viabilidade econômica para o segmento, né? A estratégia que eles criam aqui dentro, que está em conjunto aí com todo mundo e com todos os parceiros, é um exemplo aí também para outros pecuaristas que estão querendo trazer o animal para o Boitel ou até mesmo que confina na sua fazenda? É uma boa estratégia a seguir de exemplo? Sim, nossa, muito boa estratégia, até porque o custo de produção hoje está muito elevado, né? E você pegando hoje um exemplo aqui do Boitel Alvaré, eles conseguem ter volume de compra maior do que um pequeno produtor, vamos colocar por exemplo, então ele consegue ter um custo de produção mais equilibrado. E juntamente com a assistência técnica nossa, do nosso parceiro, que estamos presentes na fazenda, estamos presentes junto com os meninos aqui, vendo essa atividade crescer. Hoje a sustentabilidade precisa ser social, ambiental, mas também econômica, né? Sim, lógico, lógico. Eu acho que um negócio ser viável, ele tem vários pilares a ser conquistado. E eu acho que isso que você falou é os principais hoje para a pecuária brasileira. E aqui no Boitel Alvaré você vê muito isso daí. É entregar uma qualidade do serviço dele para os clientes dele. Com certeza. Mandar um abraço para o Renato, inclusive, que não pôde estar conosco aqui hoje. Mas agradeço mais uma vez aqui ao Felipe por nos receber. Obrigado. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui. Quem tiver interesse, estamos de porteiras abertas para receber os clientes aqui e para um possível negócio. Obrigado, viu, Robertinho? Que isso, cara. Eu que agradeço. Estamos... A região nossa aqui de Alvaré, estamos de portas abertas aí para o noticiário Tortuga. O que precisar, estamos à disposição. E conhecimento para os nossos produtores é muito bem-vindo, né? E eles precisam cada vez mais de informação e informação de qualidade. Obrigada aí pela atenção de todos os envolvidos da equipe do Boitel Alvaré. Muito sucesso a todos os parceiros lá desse negócio pecuário. Noticiário Tortuga no canal do Boia de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. Se você quiser ter mais informações sobre os produtos da marca Tortuga, as linhas, os programas da DSM, acesse o site www.tortuga.com.br. Até o próximo programa. Tchau.